Eu quero ver você chorar, chorar, depois que a preto e branco desfilar. Alô, nação, ouvindo! A poesia está no ar! Alô, alô, aqui bancada! Chegou a hora e o bichiga vem na boa! Vai, vai trazendo simpatia! Eu conheci aqui na terra da garoa! Alô, alô, aqui bancada! Chegou a hora e o bichiga vem na boa! Vai, vai trazendo simpatia! Eu conheci aqui na terra da garoa! Vem, ó Pauliceia, sublime a fã da primazia, da plena de rote, você é a sedução! Poemia desvairada, você é asas para a imaginação! Moça de poetas e atores, pintores e escultores, tão linda, tão bela! Vou viajar na fantasia e fazer, e fazer de você minha aquarela! Vou viajar na fantasia e fazer, e fazer de você minha aquarela! São Paulo! Meu amor! Que sutileza é teu amanhecer! Divino e suitor é teu voar! O teu mistério tem mais dias, que o cancioneiro se deixou enfeitiçar! Amor! Amor! Amor, te faço um carro, né? Pra ver como é que é o... A tua tela vista! Tem cores, alegria, em campo, tens um lindo mano! É sua orgulha, é sua orgulha e tradição paulista! E vem trazendo na pureza a emoção, e salpicando o coesia pelo ar! Eu quero ver, você chorar, chorar, depois que a preta e branca desfilar! Eu quero ver, você chorar, chorar, depois que a preta e branca desfilar! Alô! 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 Que bancada! Chegou a hora e o Mexiga vem na boa! Vai, vai trazendo simpatia! Deu poesia aqui na terra da galoa! Alô! Alô! Que bancada! Chegou a hora e o Mexiga vem na boa! Vai, vai trazendo simpatia! Deu poesia aqui na terra da galoa! Vem, ó Pauliceia! Sublime a fã da primazia! Da plenitude você é a sedução! Poenias esparadas, você é asas para imaginação! Moças e poetas e atores, pintores e estudores! Tão linda, tão bela! Vou viajar na fantasia e fazer, e fazer de você minha quarela! São Paulo! São Paulo! São Paulo! Meu amor! Que sutileza é teu amanhecer! Divino esplendor é pelo ar! O teu mistério tem magias! E o cancioneiro se deixou enfeitiçar! Amor! Eu te faço um trafoneco pra ver como é que é! A tua bela vista! Tem cores, alegria e branco, tem suíto, branco! É um orgulho e tradição paulista! E vem trazendo uma pureza, emoção! E salpicando poesia pelo ar! Eu quero ver! Você chorar! Chorar! Depois que a preta e branco desfilar! Eu quero ver! Você chorar! Chorar! Depois que a preta e branco desfilar! Alô! Alô! Aqui, bancada! Chegou a hora e o bichinha vem na rua! Vai, vai pra dentro! Vou prover! Bate a quinta por toda a chá Nodemora! Agora, eu vou te colocar os povos da chá oranges, e vou te prender! Pode colocar a chá Nodemora! Péadnora! Péadnora! Tão não vai pra dentro! Você chorar!